Cláudio Carvalho O que que sou? Eu sou o poder e a população se revolta Peraí, calma, cadê o microfone do Cláudio Carvalho? É chue, 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 é chua, 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 chua o microfone. Presente. Sou aqui pra você, meu amor. Eu lancei a minha linha de camisas. Lógico. O que você vai amar. Deixa eu abrir agora. Ajuda aqui, Maurício Melo. Pra onde? Chegou o microfone. Olha, eu adoro. Claudinho, primeiro veludo, tá de veludo. Tá sexta. E essa o acessório também do sul. Que é a JN, acessório, meu amor. Joias, que é uma patrocinadora da JN, que ela mandou. Já falei pra mandar pra ti também, viu, Paula? Ai, essa unha é sua, minha. Ó, o chue, chue, chua, chua. Que tu ama. Ai, eu amo. Eu também gosto. Era pisadinha, era pisadinha. Claudinho, tá na área. Tá cheio de gatinho. Tanto pedacinho, tanto pedacinho, vai. É chue, chue, chue. É chua, chua, chua. É claudianca, é claudianca. Vlibeu da África. Aceita. Ô, chora. Aceita que dói menos, né, Claudinho? Com certeza. Sei quais são as frases que tem. Foi lançado agora Eu Sou o Poder, a População Se Revolta. E o chue, chue, chua, chua. Fala-se que tem, aceita o chora, que que é isso, tô de plástico. E eu trouxe... Ah, eu adoro. Eu sei que tu ama. Plástico, amarelo e azul. Gostou da malha, Amanda? Maravilhosa. Chue, chua, vamos lá. Então foi o lançamento das camisas maravilhosas. Hoje a gente vai mostrar, porque assim, já foram sete bordões lançadas. Aceita, né, meu bem? É, bolsinha. Então vamos ver o lançamento, é isso? Vamos, isso sim. Ah, ah, Claudinho. Tô de plástico, amarelo e azul. Meu amor, Paulinha Lobão, meu bem. Lógico, Claudinho Ancavo chegou recentemente de sampa e trouxe a coleção nova de camisas lacradora. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu Sou o Poder e a População Se Revolta. Chuê, chuê, chuá, chuá. E muitos outros bordões, meu bem. Tá recheado, cheio de novidades da loja. Então, meu bem, tem que aceitar. Vamos conferir sapatos lacradores e destruidores e a camisa do Claudio Carvalho. Aceita. Que veio pra ficar, aceita ou chorar? I need no promises I can't do golden rain But I give you everything Magic is in the air There ain't no sign in the air So come get your everything I need no promises I can't do golden rain But I give you everything E claro que mais uma inauguração do Claudio Carvalho Meu amor, eu não poderia deixar de vir Chuê, chuê, chuá, chuá Que é um dos bordões tops da galáxia que ele tem Claudio, quero te agradecer por mais esse convite maravilhoso Eu é que sou grata e te agradeço por estar aqui Mais esse momento maravilhoso com você da sua nova coleção Ai, tô tão feliz por hoje Hoje é lançamento, né? Dos novos bordões, meu amigo Claudio Carvalho Que ele arrasa nos bordões Chuê, chuê, chuá, chuá, dentre outros E também a coleção de sapatos dos chões By Claudio Carvalho Todos na tendência do acrílico Ai, é muito lindo Nos cristais também No saltinho fino No salto já mais alto Então tudo isso pra vocês Mulheres Corram pra cá na loja Claudio Carvalho Que vocês vão amar essa nova coleção do meu amigo Que eu amo O que que isso? Qual das duas? Você vai querer, meu amor? Eu quero todas É tudo meu Paulinha Falaus, Claudian Gostou? E a calça? A calça lacradora O look foi barfônico Paulinha tem uma criancinha de 5 anos Sofia Ela perguntou pra mãe dela Se o Claudio Carvalho existe É uma faminha Um beijo, Sofia Eu existo sim, meu amor E vai lá na minha loja É de verdade É de verdade A própria Amigo, obrigado pela sua presença aqui sempre Adorei ver Foi linda a coleção, né? Foi linda a coleção KS Um beijo, amiga E um beijo a todos os patrocinadores desse quadro maravilhoso Um beijo a Aline que esteve lá A JN Joias e a Concept Agora, gente, vem cá O closet da Tati foi o comentário O barfônico de... Não estava aqui Estamos escolhendo uma altura, meu bem Então, gente Atenção você que conhece uma mulher poderosa Que é aquele closet maravilhoso Pode mandar pra gente Está aí na sua telinha Nosso telefone 3214-3068 Não é isso? Quem você gostaria que Claudio Ancarvalho fosse olhar o closet lacrador Estou pronto pra isso Ele invade Eu vou invadir Ele invade, enfim Beijo, meu amor Obrigada pela sua presença Te amo também